E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite E é porque botou um modo novo aqui, metal pesado e eu tava testando Assim, eu não sei se eu já joguei no canal, mas eu já joguei outras vezes e tava testando de novo esse modo E mano, é muito bom, porque você sempre pega uma Heavy, né, você pega uma Barret, isso é sensacional Então é, hoje a gente vai jogar esse modo, vai tentar pegar alguns tiros legais com a Barret Talvez a gente consiga, talvez não, ok Antes de começar a gravar eu tava jogando bem, eu tava até que ok, eu peguei acho que umas 9 kills Só que aí eu fui humilhado, o cara botou uma trap em cima e já era Mas é, antes de procurar uma partida eu quero agradecer a todo mundo que tá usando meu código aqui na loja Exatamente esse que tá aparecendo na tela, Dereckito me ajuda muito Lembrando que se você usar esse código você ganha dois retivos de pau e tem chance de ganhar uma namorada E quero mandar um grandíssimo beijo a todo mundo que tá aparecendo na tela São pessoas que compraram alguma coisa com meu código, tiraram foto e me mandaram pelo Twitter Então é, molecada, tamo junto, vamos jogar um metal pesado, vamos torcer pra achar Barret toda a partida E a real é que esse modo é muito frenético, o círculo já começa muito pequeno e... É, cês vão ver Eu queria saber quem tá ligando tanto no meu celular assim, véi Os caras realmente acham que eu atendo o telefone, véi 2019, tá ligado? Olha só o tamanho do círculo, assim, a gente pode cair por aqui, só que o círculo já tá feito, né E é bem pequeno, então, nossa, vai todo mundo cair cidade torta, mano O que? Eu não consigo... Ele não fica... Ó, 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 botei pra correr pra sempre, certo? Ah, vai a merda! Já era, perdemos Eu tô indo pro lado, por que que eu tô indo pro lado? Mano, que porra é essa? Ah, agora... Mano, meu mouse tava bugado, ô louco Bom, tá, se a gente morrer, eu já tenho uma desculpa, tá? O mouse buga... Ah, ó lá, já tem gente aqui, legal Ah, velho Não valeu, meu mouse, né? Hoje, na real, eu nem ia gravar esse modo, eu ia gravar um negócio diferente Que eu acho que eu vou deixar pra amanhã ou pra algum outro vídeo Mas tá muito calor, e aí minha vontade de viver, assim, tá... Zero Aí eu falei, bom, vamos gravar algo mais tradicional e já era Uma coisa que dá pra fazer nesse modo é o double barret, né? Porque, tipo assim, ó, sei lá Se tem uma construção ali, ó, você mata ali e, né? Né? Você destrói e atira e já era Ó, já começa a show Ó, e relampiando os negócios, que que é isso? Tá, fechou a encidade torta de novo, mas dá pra cair aqui em fontes Eu acho que todo mundo vai fazer isso E esse modo tá em squad, ou seja, deve ter uma galera aí bem entrosada com os parceiros Aí é problema Por favor, me dá uma barret Tá, eu só quero uma barret e uma shotgun E shield, né? Senão vai ficar complicado Boa Oi, oi, oi Desce no... Eu tô... Tem que quebrar... Obrigado Tem coisa aqui embaixo Valeu O que a gente pode fazer agora é o double barret, né? Usar uma como shotgun e torcer pra acertar Cadê o cara? Tá aqui, hein? Ali, ó Que lindo Ui, 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 ui Tá ligado que eu... Boa Ok A gente tem aquela coisa lá, os chug splash estão sem problemas A save tá aqui perto, eu não tenho o que se preocupar Oi, o cara aqui, mano Não acredito que eu errei essa bala Não acredito que eu errei essa bala, pronto Ser uma shotgun aqui vai ficar bem difícil, meus amigos Bem difícil mesmo Oh, oh Sério isso? Cadê você? Boa Meu Deus Ah, não Tem um cara atrás da gente, certo? Tem um cara ali Vamos só, né? Já matar aí Ai A gente vai morrer pra Storm Você tá ligado, né? Esse animal Ok Boa, Peixoto Boa, Manuel Alcachofa Alcachofa Pera, ele vai morrer pra Storm Por favor Por favor, diz que sim Ah, não Tem... Ah, tem bandagem ali Pelo amor de Deus Ele só tá vivo porque eu matei aquele cara E ele soltou as bandagens Não acredito Olha isso Se eu não me engano As únicas armas que estão aqui São a... Sniper, né? A Barret A K A Shotgun Como chama aquela Shotgun lá A que eu odeio É, pelo que eu sei É só isso Mas deve ter mais alguma coisa Tem a armadilha Zapper lá E... É, boa Não é tão bom assim Pegar uma Barret no começo Por favor Meu Deus Vai ser só Sniper A gente jogando isso aqui, cara Que não é um problema Se todo mundo tivesse de Sniper Mas se os caras tiverem de Shotgun Essas coisas É ferro O que? O cara tem já 200... Tá Morreu Os caras já tem 1 bilhão de vida Não é possível Ai, 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 ai Não Olha os caras aí de coisa Ah, meu Deus do céu Ah, mano Pelo amor de Deus Não dá Agora são 6h30 Eu preciso liberar o vídeo novo Meu Deus do céu Vamos lá, galera Só queria pegar uma gameplay som boa Pra fazer um vídeo fácil Mas tá difícil Vai todo mundo cair aqui no depósito Porque é o primeiro lugar Olha, tem um robô aqui Meu Deus Olha só Olha a merda Olha a merda Tá, tamo morto, certo? Tamo mortaço Tá Boa Boa Irmão, não teve... Não tinha uma arma aqui A não ser essa cá Boa Toma isso mesmo Olha esse cara ali Ó, o cara com o Shotgun Meu Deus Deixa eu tomar isso Pelo amor de Deus, galera Vai, revive o cara aí Vai Boa Mano do céu Tá, pelo menos agora a gente tem uma Shotgun Hum Meu Deus Essa Shotgun é zoada, velho Ah, é isso Tem mais cara pousando aqui 7, 7 Meu Deus O bagulho é muito louco A gente tem uma bala de Shotgun Cara, por favor Me dá munição, gente Tem gente ali? Mano Quero que se for Olha o cara ali Não, 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 não Olha, ele entrou no arbusto Acho que eu não vi você, amigo Você tá brincando comigo, né? Você é um brincalhão Torcer pra esse cara ter alguma coisa, cara Please Ah Tamo junto Pumped by Elite É isso aí Ele tá com o gordo, né? Parabéns Essa foi inesperada Mas a gente matou 8 caras, velho Você é louco Ah, não, velho O que aconteceu? Por favor, não Ah, deixa eu gravar meu vídeo, mano E agora, reinicializar Sair Eu tô com medo de parar de gravar, mano Olá, minha internet voltou Faz algumas horas que eu já gravei aquela parte do vídeo Agora É, vamos jogar metal pesado Porque é o que a gente tava jogando Eu já esqueci completamente tudo que eu falei naquele vídeo Então tomara que eu não me repita Olha lá Deixa eu ver Zueira Eu lembro que eu falei isso já Ah, fechou aqui Vamos depósito novamente Que, ó Eu lembro que a gente foi bem lá Não 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 caiu um robô bem na nossa frente, velho É muita tristeza Não dá, não Olha Pegamos uma fogueira Uma shotgun Tem um cara aqui, ó Que toma O quê? Mano, como eu odeio essa shotgun Olha Vocês viram isso? Isso é culpa do quê? Da conexão, por acaso? Toma você Ah, não Não, não dá pra Meu Deus Cara, é patético, velho É patético Eu só quero que essa temporada acabe logo pra essa bosta e pro lixo Quando acabar essa temporada Eu prometo que vou fazer uma festa, velho Mas só vai estar convidado quem é inscrito em Derikito Gameplays O único problema é eles tirarem o robô pra colocar um negócio mais OP, tá ligado? E, mano, eu sinceramente não duvido de nada Boa Nossa Não Boa Ah, mano O cara tá uma bala Nossa, mano Tá certo, ó Tudo sob controle Tem um cara usando a fogueira ali embaixo Nossa, mano Essa shot é patética Eu falo que é Meu cacete O problema é que esse círculo é muito pequeno pra 100 pessoas, velho Mano, olha Eu peguei uma pump aqui no lobby E ela é a melhor coisa do mundo Comparado àquela merda daquela shot Eu sei que tem gente que gosta, mano Vocês são loucos Mas é insano A gente cai aqui mesmo Nice Shotgun Ok Tomar um litrão aqui Tomar uma skull Boa Ah, mano Vambora, vai É um squad inteiro Não vai dar certo isso aqui Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Eu errei Não Ah, meu Deus Ah, por favor, mano Nossa, 84 Por favor Valeu Tá, agora a gente não tem material Como que você joga um forna e sem material? Alguém pode me explicar? Ó, assim Ah, tá Não foi HS Tem um cara Sei lá onde Sem ter essa fogueira A gente vai levar uma snipada, né Com certeza 3, 2 É que eu não tenho material Pra fazer muita coisa, né, mano Pera, que eu é uma pessoa? Meu Deus Bota a cara aí, vai Nice Não Como não pegou? O quê? Não Bota em slow motion Não é possível correr essa bala O quê? Não Vou parar de jogar esse jogo, cara Não dá É só me Vai tomar Meu Deus Eu não ia falar nada Eu só ia jogar E tentar ganhar Mas tem 4 robôs Nesse círculo É brincadeira, né, mano O quê? Essa shotgun é patética, cara É ridícula Eu tenho nojo Não dá vontade de jogar, mano Eu quero sair do jogo Só pra fazer essa shotgun Mano Tô nem aí Tchau Valeu Que nojo, hein, meus amigos Que nojo Aí é foda, hein Aí é muito foda Nossa 195 metros De novo, mano 197 agora O cara tava exatamente No mesmo lugar Não é possível Quanto? 200? Ah, não A gente só tá com duas bolas de sniper Ah, não Isso é muito ruim, mano Ah, cara Nossa 40 Morto Ah, não Tá, só eu e esse cara Vem Não Eu não acredito nisso Mano, eu precisava ganhar Essa pra mim, juro por Deus Porque aquela lá que eu perdi Eu falei, mano, não, eu não posso errar o vídeo assim Tá ligado? Eu tive que provar pra mim Quantas coisas eu peguei Eu não consigo ver, legal, não, pera Ver estatísticas Eliminações 10 Pegamos 10 num squad Tá, obrigado Eu só queria provar pra mim mesmo, tá ligado? Vai a merda esse jogo Mas é isso, mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembra de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E se você for comprar alguma coisa na loja, lembra de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derikito me ajuda muito E mano, temos um novo membro aqui do canal E todo mundo que vira membro vai ganhar um salve em vídeo Então o salve de hoje vai para o PHZ Muito obrigado, cara, por patrocinar o canal Me ajuda a manter os vídeos diários E é, tudo isso Isso é foda, é nóis Então é isso, mano, como eu falei Espero que vocês tenham gostado Caso você queira me seguir nas redes sociais Meu Twitter, meu Instagram estão aí na descrição E é isso É nóis, falou E fui E é nóis, falou 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 Móvo